Joga a mão Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar com ele aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Joga as mãos pra cima E tira o pé desse chão Chorando estará Chorando se foi Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Choraando estará Chorando estará